Parabéns a você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas por ser essa amiga tão maravilhosa, por me acolher em todos os momentos, sejam eles tristes ou alegres. Você está sempre de braços abertos e pronta a servir com muita satisfação. Que neste aniversário, você seja muito feliz e saiba o quanto significa, tê-la com uma amiga. Tenho por você um carinho especial, que a cada ano que passe, Deus lhe ilumine e proteja. Continue sendo a amiga que sempre foi. Parabéns, feliz aniversário. Parabéns, feliz aniversário.